Deus está falando pra você, não se preocupe, não se preocupe, ah não, o tempo vai desgastar, não, depende de como você vai usar o teu tempo, use o teu tempo de maneira melhor, é, se utilize, não deixa que essas frases feitas venham te gerar pensamentos que te limitam, não, o tempo vai desgastar mesmo, então eu não vou fazer nada, deixa desgastar, isso é natural, aconteceu com meu avô, aconteceu com meu pai, vai acontecer com meu marido também, não, não, a profissão, daqui a pouco eu não vou ter mais essa paixão, esse vigor, meus olhos nem vão mais brilhar, eu não vou ter vontade de fazer, então já vou me acostumar com isso mesmo, vou aproveitar essa fase boa e vou deixar esse negócio passar, aí o que que acontece, você já se prepara pro ruim, você se prepara pro pior, você já está esperando o pior, você quer que o pior chegue pra quê? pra que aquele pensamento que foi inserido em você, você está entendendo? Que foi inserido em você, já se cumpra, por quê? Porque se se cumprir, você vai ter a ideia de que a sua vida está correndo o percurso que tem que ser, porque te ensinaram isso, aí vem aquela falsa satisfação, é, está acontecendo do jeito que acontece com todo mundo, né? o tempo envelhece todo mundo, então eu estou envelhecendo, então eu estou aqui, é, já tenho problemas de saúde, disso, 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 mas é o tempo, é a vida, né? Não! Existem pessoas aí com uma certa idade, queridos, que dão um banho de saúde, muita gente jovem, que gasta o seu tempo, olha aqui, fazendo coisas que só prejudicam o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, você está entendendo? Você está entendendo? Olha aqui, o Senhor está falando pra gente aqui, não aceita esse tipo de pensamento que te limita e que te faz esperar o pior, não espera! O pior, espere o melhor, claro que nós temos que nos preparar pra todo tipo de situação, temos que estar preparados, entendendo que Deus está no controle, que confiamos nele, que o que surgir, ele vai nos ajudar a superar, mas nós não podemos estar esperando o pior, a gente espera o melhor, se prepara pro pior, mas espera sempre o melhor, porque quando a gente espera o pior, ele chega, você está entendendo? Você está entendendo? Olha aqui, o nosso encontro de hoje se transformou numa sala de aula, quem está aqui, que é meus teófilos, estão aí, se manifesta, eu sou teófila, eu sou teófilo, eles já estão entendendo, já se transformou aqui numa das nossas salas de aula, porque hoje Deus, ele queria nos ensinar, queridos, a pensar de uma forma diferente, a avançar, entendendo que o melhor está lá na frente, que o tempo não é pra piorar nada, é pra melhorar, porque quando você, olha aqui, quando você se utiliza bem da tua vida, do teu tempo, das tuas escolhas, eu sei que nem sempre a gente acerta, mas até o erro pode ser um grande aprendizado e nos tornar pessoas mais experientes pra lá na frente a gente fazer diferente e ter a grande vitória que nós jamais teríamos se não tivéssemos aquela experiência, você está entendendo? Tem vitórias grandiosíssimas nos aguardando e até os erros do passado, são degrau, sabe? É, são bases pra que a gente faça aquele acerto que nós jamais acertaríamos se não tivéssemos as experiências dos erros passados. O Senhor está dizendo pra você, não fica, não, não fica preso a esse pensamento de que as coisas só pioram com o tempo, não fica preso a esse pensamento de que tudo vai dar errado algum dia, não fica preso a esse pensamento que as coisas estão boas hoje, mas não permanecerão assim porque nada é tão bom pra você, são pensamentos que te levam pra baixo, são pensamentos que te fazem desistir no meio do caminho, são pensamentos que atrapalham a tua vida, creia que as coisas vão melhorar, creia que o tempo é, o tempo bem utilizado vai te aperfeiçoar, creia que o melhor Deus tem pra te dar, sempre cria no melhor, você está entendendo? Aqui, Caleb, queridos, Caleb está nos dando uma aula de vivência, ele está nos dando uma aula de experiência com o tempo, um homem que viveu 40 anos, 40 anos é uma vida, queridos, quantos aos 40 já se sentem que a sua vida já não vai render muita coisa? Quantos antes do 40 já estão levantando as suas bandeiras brancas, dizendo que não tem mais nada pra fazer na vida? É, porque se sentem fracassados, frustrados e derrotados? Ei, mas deixa eu te falar aqui uma coisa, Caleb está aos 85 anos, dizendo, sou tão forte quanto o tempo que eu estava na casa dos 40, sou tão forte quanto os meus primeiros dias de guerreiro, verdadeiramente dentro dos maiores campos de batalha, sou tão forte quanto eu quero declarar, olha aqui, eu quero declarar sobre você que talvez estava tendo esse tipo de pensamento, que a sua idade já te limitou, que a sua condição física te limita, que você não pode viver sonhos, não pode realizar, que as suas condições financeiras não vão te permitir viver grandes coisas nesta vida, eu não sei o que está te limitando aí do outro lado, mas eu quero declarar sobre você nesta hora, em nome de Jesus, que essas limitações cairão por terra e você pensará diferente, pensará como Caleb, o tempo melhora, o tempo aperfeiçoa, o tempo te dá experiência que a juventude às vezes não te dá, queridos, eu sei que tem muita gente que viveu muito tempo de vida e ainda assim não adquiriu experiências de pessoas que se disponibilizaram a ter maior sensibilidade, no seu pouco tempo de vida tem uma vasta experiência e bagagem, você está entendendo? Mas o que eu quero que você entenda é, existem coisas que realmente é passando pelo tempo para você entender, existem coisas que a prática não nos dá, não nos dá as habilidades que nós precisamos, e o tempo ele é bom, ele não é ruim, senão Deus não tinha deixado para nós, o tempo ele é bom, nós podemos nos organizar dentro dele, nós podemos contar com ele, nós podemos, sabe? nós podemos nos movimentar da melhor forma dentro dele, é bom, e às vezes a gente está olhando para o tempo como um inimigo, um grande inimigo, mas sabe por que ele se torna isso para nós? Porque nós não sabemos utilizar, Caleb não utilizou mal o seu tempo, 40 anos depois ele estava tão forte quanto 40 anos atrás, você está entendendo? O tempo foi bem utilizado, não foi? Ele não estava aqui reclamando do prejuízo do tempo, mas ele estava aqui dizendo que o tempo foi bom com ele, porque ele se bem utilizou, o tempo é bom conosco quando nós sabemos usá-lo, você está entendendo? Eu quero que você aí do outro lado não se sinta limitado pelo seu tempo, pela sua idade, pela sua condição financeira, pela sua família, ou por tudo aquilo que te cerca, não, mas que você entenda que utilizar o tempo é responsabilidade sua e se você pensar com uma mente sem limites, você pensar como alguém que avança, como alguém que espera o melhor, como alguém que se prepara para coisas grandiosíssimas, é exatamente isso que vai chegar na tua vida. Olha, você vai entender, você vai entender que aqui, olha só, que aqui Caleb ainda tinha força para lutar pelo que era dele. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei onde você está, eu não sei qual é a tua conta bancária, eu não sei quais são os sonhos que você carrega no seu coração, eu não sei quantas frustrações, experiências ou qualquer coisa do tipo você carrega na tua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza, você ainda tem força para lutar, você ainda tem força para lutar, você ainda tem força para avançar, você ainda tem força para prosseguir e você vai em nome do Senhor Jesus, porque você não vai se dar por derrotado antes do tempo. Você não vai se dar por derrotado antes do tempo, está entendendo? Quem está entendendo, declara, eu estou entendendo a palavra de Jesus. Cássia, levanta a tua mão aí, sabe por quê? Porque Deus está te renovando. Deus está dizendo assim para você que tem muita coisa ainda para se cumprir na tua vida, é só o começo da história, não é o final. Recebe a palavra aí em nome de Jesus agora.